Bom dia para o senhor, bom dia para a senhora, bom dia para quem for da sua família Hoje eu vou mostrar para vocês a missão Consulado Russo no modo desafiante O The Division funciona assim, ele tem algumas missões diárias no modo hard ou no desafiante E o que é o modo desafiante? É quando todos os inimigos são nível 32 e tem vida amarela Ou seja, os escudos demoram para cair, é um inferno, é muito difícil Eles não colocaram o nome desafiante à toa Todas as missões do desafiante vão te recompensar com um equipamento exótico, o amarelinho Mas eles são muito desafiantes, eles não colocaram esse nome à toa Todos que a gente fez foram bem difíceis Mas o mais impossível até agora foi essa missão Consulado Russo A gente ficou 4 horas para terminar essa missão Eu até pensei em trazer inteiro, desde o começo, até comecei a gravar Mas, cara, sério, ia dar 4 horas de vídeo, não ia dar Então eu decidi trazer só o final E qual que é o problema daqui? Vem muito cara com um shotgun E a shotgun aqui, ela é fatal nesse nível Porque os caras, eles rusham de um jeito... Eles não param, eles vêm para cima e é muito difícil parar eles A gente tenta deixar eles atordoados, joga granada, tudo Mas eles geralmente continuam Então é bem difícil a gente parar eles E vem muito E aqui, o espaço é bem pequeno na escada Então a gente teve que recuar, trazer eles para trás Para conseguir matar eles E realmente, cara, é muito difícil Vocês estão vendo como que é apertado o espaço Se a gente tentasse confrontar eles na escada Era morte certa, igual aconteceu com a gente durante quase a gameplay inteira Mas eu não estou trazendo aqui a gente morrendo Então só tem o final aqui, eu não vou dar dica Porque ainda não está na hora Eu vou fazer vídeos depois dando dicas de cada missão Como passar, qual que é a melhor estratégia Mas por enquanto é complicado Porque a gente também está aprendendo A gente não está 100% no jogo Então, cara, a gente aqui, meu grupinho A gente está jogando desde o lançamento A gente está jogando junto A gente tem equipamentos bons A gente está com o DPS bom, com a vida boa Mas mesmo assim, é complicado Eu estou com 96 mil de DPS primário Minha sniper é bem forte A minha vida está boa E vendo assim, não parece tão difícil Porque foi a vez que a gente conseguiu terminar Que é a parte final Então não parece tão difícil Mas é Você vê ali o cara parado Mas não é assim que funciona Você não vai ver isso Durante a maior parte da tua tentativa O começo já é bem complicado Porque vem muito cara com escopeta Em um espaço muito confinado É muito apertado Os lugares dessa missão Então A gente deu de louco A gente ficou ali 4 horas Já querendo desistir E aquela coisa não vamos conseguir Mas pô, já passamos tal parte Então vamos até o final O que eu aconselho a vocês Ao parem mais A gente estava no nível bom já A gente tem equipamento bom E a porra toda Mas mesmo assim foi bem complicado Para a gente conseguir finalizar essa missão E a recompensa a gente achou Que fosse valer muito a pena Mas Não foi o caso Eu ganhei um colete Bem inferior ao que eu tinha Até com perks bem inferiores Ao colete que eu tinha Então Eu acho que Tem algumas coisas que a Ubisoft Precisa arrumar nesse jogo Uma delas É Colocar um save Nas missões Igual a gente tem no Destiny Porra Tudo bem A gente só tem save na raid Mas É complicado Porque 4 horas Eu não sei se A gente está forte Mas A gente estava até conversando Falando Pô Chega no boss O boss é um bosta Talvez seria o caso De diminuir um pouco O dano Desses caras de escopete Focar um pouco mais Na resistência do boss Porque Vocês vão ver Quando chegar no boss Por enquanto A gente está matando Uns snipers Mas Quando chega no boss Ele é bem fraco A gente mata ele muito rápido Vocês estão vendo A M Sniper Ela dá 230 mil De crítico Então É muito complicado Essa missão Realmente Ela é desafiadora Não tem esse nome A toa É muito complicado Você conseguir passar A gente conseguiu Porque Como eu disse A gente está jogando Desde o lançamento Jogando quase todo dia A gente está indo Bastante para a dark zone Pegando equipamentos bons Lá Mas Mesmo assim Foi uma missão Extremamente complicada As outras diárias No desafiante Que a gente fez Foram difíceis A gente ralou Mas Nada Igual essa O problema Desse jogo É cara Com escopeta A shotgun Os caras São muito fortes Eles rusham demais E é muito difícil Deixar eles atordoados Então Eu vou deixar vocês Com o final Aqui da gameplay Infelizmente Eu não Não tenho áudio Porque eu estava gravando A nossa voz Eu esqueci de desabilitar isso Então ficou barulho de ventilador A gente já estava cansado Então não teve nenhum comentário Engraçado Durante a gameplay Mas eu repito Por enquanto É o lançamento do jogo Então a gente também Está descobrindo as coisas Logo logo Eu vou trazer um guia Completo de cada missão Como passar Para quando chegar A diária E no desafiante Vocês não terem Tanta dificuldade Igual a gente teve Mas se vocês Quiserem fazer E se fuderem Nessa missão Igual a gente fez O esquema é A maior dica Que eu posso dar Cuidado com os caras De escopeta Vão Com bastante Skills de cura Tá E Com o skill De atordoar Que é o que a gente Estava usando E tenta levar O pessoal de 12 O mais longe Possível De você E dos seus teammates Não deixa Eles chegarem Em você Porque é um tiro Dois no máximo Para matar Você precisa Igual a gente fez Ali no começo Eles Nasciam aqui E a gente levava Eles lá Para baixo Para finalizar Eles lá Porque aqui Era impossível Ter um confronto Cara a cara Não sei se é por enquanto Porque a gente Não tem um equipamento Tão bom Quer dizer É bom Mas talvez Não seja O mais top Do jogo Então é isso Mês que vem Também tem a Incursão aqui No The Division Que a gente vai trazer Aqui no canal Provavelmente Eu vou fazer Livestream Eu não estou fazendo Livestream Desse jogo Por quê? Porque a gente quer Ficar muito bom Primeiro A gente está tentando Pegar nível 50 Também na Dark Zone Porque a gente está Focando PVE e PVP A Dark Zone É meio que um PVP Então Eu quero ficar 100% Para poder trazer Livestream E logo logo Também eu vou começar A trazer alguns Reviews de armas Aqui Aqui é mais complicado Trazer review de arma Porque segue totalmente Uma coisa bem diferente Do Destiny Então Tem que pensar Como que eu vou fazer isso Mas logo logo Tem aqui no canal Então vai ter Como passar de cada parte Cada missão Um tutorialzinho De cada missão Review de arma Build que você pode fazer Com seus amigos Então é isso Muito obrigado Obrigado pelo apoio De vocês Eu vou deixar Aqui o final Da missão Para vocês assistirem Perdão pela falta De áudio Um abraço E muito obrigado De áudio De áudio De áudio De áudio Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.